A expectativa, às vezes não sabiam nem que vinham para as Olimpíadas, foram melhorando, foram treinando e ainda tinha a perspectiva dos bons não estarem tão bem. Então, opa, se eu treinar um pouquinho, eu posso entrar, eu posso pegar uma medalha e de repente fizeram um treino mais leve, chegaram aqui. Não tem público, que também é uma coisa que faz muita diferença para uma pessoa que nadou 3, 4, 5 Olimpíadas e já viu de tudo e chega numa arena vazia. A adrenalina, cadê o combustível? Cadê aquela emoção que faz a pessoa crescer? Em contrapartida, qualquer coisa faz o novinho, né? Novidade, nossa, Jogos Olímpicos, aquela organização toda já cria-se. Esse clima, ele se sente em casa, estava falando, a gente vê muitos atletas fazendo caretas, fazendo gracinhas, levando cachorro para a final, cachorro de pelúcia para a final do 4x200, a Suíça, eu acho, entraram com um mascote. Você não vê isso normalmente em Jogos Olímpicos. Você vê em campeonatos mundiais, talvez, mas isso mostra muito a falta de pressão que o ambiente está exercendo e está favorecendo os mais novos. E, lógico, a trajetória até aqui favoreceu também a esses atletas. Vamos ver agora nas provas de velocidade, que não exigem tanto volume de treinamento. A gente vê um histórico dos velocistas, dos mais experientes, nadando muito bem. Acho que a gente vai ter menos zebras nessa prova, mas eu também já cansei de prever. Como eu disse, estou emocionalmente exausta, cansei de prever as coisas, porque a gente, sabe, é pingo na testa, atrás de pingo na testa, é capote atrás de capote. Gostoso, mas, ao mesmo tempo, também, como eu disse, é difícil assistir esses bons atletas nessas condições. Sem querer julgar o sentimento alheio, né? Cada um transparece da sua maneira. Agora, a chegada do húngaro na medalha de ouro, você viu a fisionomia dele, como se, assim, ele estivesse, sei lá, em outro lugar, eu não sei. Acho que a gente tem uma multa para quem chega com essa cara e tem uma medalha de ouro. Eu fiquei chocada. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ah, mas ele não bateu o recorde mundial. Cara, mas ele é medalha de ouro, pelo amor de Deus. É, Olimpíadas é o lugar de você fazer... Você sentiu isso também? Também. Foi o comentário entre eu e o Ricardo, a gente não estava no ar na hora, assim, falando. Não sei se o Álvaro estava falando, não me lembro, mas nós ficamos chocados com a expressão facial dele, porque é como eu falei.